Ele é forte o bastante para limpar as piores imundícies e suave a ponto de restaurar preciosos artefatos. Espirrado contra qualquer superfície, ele desaparece. A menos 78 graus centígrados, ele é extremamente frio. O ingrediente mágico responsável por tudo isso é o dióxido de carbono congelado, mais conhecido como gelo seco. Colocamos o gelo seco em um sistema que produz algo similar a um jato de areia, que é expelido a uma velocidade de 180 a 300 metros por segundo, ao atingir a superfície sólida, sublima em gás. Não há evaporação, passa de sólido diretamente a gasoso. Vejam uma demonstração. Uma porção de gelo seco em grande velocidade contra uma superfície sólida e ele vira gás. A fria temperatura do gelo seco batendo contra a sujeira faz com que ela encolha e perca a aderência à superfície. Quando isso ocorre, o gelo seco explode em vapor, expandindo 800 vezes seu volume original. A massa de gelo seco bate na superfície e essa explosão somada ao frio extremo remove a sujeira. Esse processo é usado para renovar as telhas centenárias do Museu de Arte da Filadélfia. A limpeza com jato de gelo seco removeu o alcatrão depositado sem arranhar as telhas insubstituíveis, cada uma avaliada em 10 mil dólares. O gelo seco também é usado para limpar cristais formados em barris de vinho e eliminar a poluição acumulada em prédios. Ele pode até limpar um livro raro sem molhar. Pode ver que enquanto limpamos o livro, saem pequenas partículas de gelo seco e a sujeira vai saindo da superfície do livro. O processo não danifica nenhuma superfície mais dura do que o gelo seco. Em uma escala de 1 a 10, onde o diamante é 10, ele seria 2. Quando se pensa em gelo seco, não se pensa em limpeza. Quando você embala produtos congelados, é a única forma de refrigeração portátil para manter a temperatura.